Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pro canal Eu tô mostrando aí pra vocês os upgrades que eu fiz no potinho Pintei o símbolo de preto Dei eliminada no cromo Pintei a tampa de preto, porque ele é o take, não vem, né? Não é TSI aspirado Coloquei a faixa lateral, coloquei o GTI no paralama Pode dar uma olhada aí, ó, como ficou Tirei as calotas Fiz o facelift do para-choque traseiro Essa foto aí quando eu levei pro funilheiro Aí, ó, ele já pintado na cor branca Fiz o limpador delete também Eliminei o limpador traseiro Pintei a interna do carro de preto, né? Escureci, como vem no Xtreme, no Pepper Dá uma olhada aí E esses são os upgrades até agora É isso galera, até o próximo vídeo É isso galera, até o próximo vídeo Tchau Tchau